E foi identificada pelo Serviço Social a mulher que está internada na UTI do Hospital de Base de Rio Preto depois de cair pegando rabeira em ônibus da Circular Santa Luzia na semana passada na Zona Norte. Está lembrado? Eu falei só bastante sobre esse caso aqui no nosso programa. Bom, essas imagens que a gente vai rodar se estiverem no ponto mostram o dia do acidente, gente. Mostra o momento que ela cai ali do ônibus. A gente observa do lado de fora uma pessoa com uma roupa vermelha pegando rabeira na lateral aí do ônibus. Logo na sequência, né, depois ali de alguns metros, ela andando, segurando na parte lateral do ônibus, ela cai, gente. Ela cai ali do local. A gente vai observar agora esse homem de boné preto. Ele vai perceber a queda dela, se assusta, né, e vai avisar ao motorista. Ela sofreu um traumatismo craniano e quase se afogou em uma poça d'água, como a gente está vendo. Ela ficou caída nessa poça d'água. Segundo informações aí da assessoria de imprensa do hospital, a Araceli Amaral do Prado tem 39 anos e foi identificada também por familiares que foram até o hospital. Olha só, ela está grávida de 29 semanas e o estado continua gravíssimo.